3 motivos para você não montar um PC com uma RX 550 1. Ela tem um desempenho muito ruim, basicamente eu considero como se fosse uma GTM30 da AMD Se tu for compará-la com as placas atuais, ela tem um desempenho bem triste nos jogos que vão exigir mais desempenho grave E isso porque é uma placa de entrada que foi lançada em 2017 2. Ela é uma placa muito cara pelo desempenho que ela entrega Atualmente tu encontra essa placa na casa dos 500 reais, e isso se tu achar um site bom Porque em outros sites, os caras tão valendo por um desconto Preço é esse que tu consegue facilmente comprar uma RX 660 na OLX Ou uma RX 5600 Ana Express Antes de ir para o número 3, dá dois textos na tela e me segue para que a gente está na saga de postura do Tecnoat E eu sei, vai demorar, mas eu confio 3. É a mesma vantagem de tu comprar um processador com gráfico integrado A RX 550 tem um desempenho bem próximo dos gráficos integrados dos Ryzen Para ser mais específico da Vega 7 Só que o principal é o preço Enquanto a placa de vídeo custa 500 conto O processador com a Vega 7 custa 600, tu vai ter o mesmo desempenho Só que tu vai economizar o que tu vai comprar uma placa de vídeo Fora que se tu está mudando o PC com uma configuração DDR3 Tu já vai poder montar o PC com uma configuração DDR4 Tendo possibilidade de fazer ótimos upgrade Curte e me segue para mais Curte e me segue para mais